...some-se a isso ao advento, à criação dos Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que, na minha avaliação, representa a grande novidade brasileira dos últimos tempos em termos de educação. Os institutos hoje estão presentes em todos os estados brasileiros, são 38 institutos em todo o país, e eles representam um modelo novo, próprio do Brasil, que articula de forma muito, eu diria, muito competente a formação profissional, desde os cursos de formação inicial e continuada, passando pela formação técnica até a pós-graduação estreito-senso, com um grande diferencial, articulando de forma muito, eu diria, equilibrada teoria e prática. O que caracteriza os cursos da rede federal é aliar essa capacidade de fazer com o saber, com os fundamentos da ciência e tecnologia moderna. Os institutos federais, como já falei, eles são um modelo próprio do Brasil, e houve uma preocupação no Ministério da Educação em manter a formação técnica de nível médio no âmbito dos institutos, aliada à formação de professores para as áreas de ciências e aos cursos superiores de tecnologia, além de bacharelados. Os cursos superiores de tecnologia, na nossa avaliação, serão a grande novidade do Brasil nos próximos anos, porque eles são cursos que têm apelo tecnológico moderno e eles são capazes de atender a necessidades em várias áreas estratégicas do país. E, no que diz respeito ao Pronatec, uma das coisas que nos deixa contentes em termos de Conselho Nacional, é a possibilidade de continuidade da expansão da rede.